Erling Haaland deu o que falar, marcando 5 gols na vitória do Manchester City sobre o RB Leipzig. Após o jogo, ele falou sobre sua performance. Eu não acho que eu fiz 9, 4, mas 5, não, eu não fiz 5. Você sabia que agora você está junto ao Messi e um jogador brasileiro, Luiz Adriano, 5 gols na mesma matéria? Você sabia que antes do match? Você queria que você tenha que escorre o 6? Eu gostaria de escorre o 6, mas eu não fiz, então não há nada a falar sobre isso, mas eu estou muito orgulhoso de escorre 5 gols e de ganhar o 7-0. Como você está ficando, eu noto que depois do 4º, você pediu para o gol, antes que você escorre o 5º, você pediu para mais e mais e mais. Como você mantém esse foco tão concentrado? Eu amo o sentimento de escorre o gols e eu amo o sentimento de ganho, então quando eu escorre um gol, eu gostaria de conseguir o sentimento de novo. E é assim que está a minha cabeça e, no final, eu estou muito orgulhoso do todo o time. Como você disse ao Pep quando ele se escorreu? O Pep Guardiola também comentou sobre a golhada incrível do Manchester City e, claro, falou de Haaland. O Pep, é isso o seu deseo? Sim, absolutamente. Sim, muito bom performance desde o minuto até o final, para todos, e sim, muito bom. Sim, o que você gostou mais sobre isso? Tudo bem, tudo bem. Então, a forma que o nosso vingos, especialmente o Bernardo e o Jack, nos ajudou a evitar passos e o nosso alto pressão foi incrível. Nós recuperamos o gols muito bom. Nós sempre nos ajudamos com o gols muito bom. E com o Edi, nós criamos nossos problemas. Mas, além disso, nós jogamos muito bem. Muito bem, muito bem. Com a bola, com a bola, com a bola. Com a bola de gols. É incrível. Mas, todos são excepções. E aí, o Manchester City é o favorito para ganhar essa Champions? Conta aí para a gente nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no DNA Futebol. Valeu e até a próxima.